Bem, aqui para o intervalo da Notícias, estou aqui ao lado do vereador eleito, é Juca Petsi agora, diplomado como vereador. Eu fico muito contente, né, pela confiança que o povo depositou em mim de novo, então a gente com certeza que fez um bom trabalho pelo povo de Prudentópolis e o povo acreditou na gente, então eu fico muito contente. Tenho muito a agradecer ao povo de Prudentópolis por essa oportunidade que me deu mais uma vez. Então acredito que a gente vai fazer trabalho melhor ainda nesses quatro anos que vem pela frente e quero agradecer a Deus, quero agradecer a minha família também pelo esforço que deram para a gente, os amigos da gente, então eu fico muito contente e fico agradecido por tudo isso e agradeço a todos os meus amigos, muito obrigado. E esse desafio agora também, né, mais um mandato e realmente aí representando o povo de Prudentópolis. Esse aí para a gente é um orgulho muito grande. O nosso município é um município bastante carente e ele precisa muito que os nossos governantes pensem e olhem por esse nosso povo de Prudentópolis, principalmente o povo do interior, sofre muito com as estradas e as melhorias pelo interior do município, então nós vamos olhar com muito carinho por isso. Para o intervalo da Notícias, reporte Hélio Corrute.